Câmeras de segurança registraram quando o adolescente foi abordado. Um homem armado o obrigou a entrar em um gol. As imagens de câmeras de segurança de empresas próximas ao local do sequestro ajudaram a polícia a identificar os suspeitos que levaram o rapaz e o veículo. Mais tarde, os sequestradores foram reconhecidos pelos policiais e conduzidos à delegacia. Durante o depoimento, os suspeitos indicaram o local do cativeiro. Por volta das nove da noite, a polícia civil foi até o local onde o garoto estava e trocou tiros com outros criminosos. Um homem foi baleado e morreu no hospital da cidade. Dois foram presos e outros dois estão foragidos. Os sequestradores não chegaram a pedir resgate pelo adolescente. Entretanto, segundo a polícia, pelo fato de o rapaz ter sido mantido contra a vontade no poder de outros, o caso é caracterizado como sequestro. Graças a Deus!